Mas eu me tornei conhecido, vou fazer um pedacinho com o pessoal, todo mundo me correto, foi isso aqui, no tranco do Gervásio. Olha aí, João! E aí O primeiro solo que eu gravei. E depois botaram a letra, né? É, o Nelly Sartori aí pra casa, que a música começou a rodar, rodar. A gente teve... Cantei muito o tranco do Gervásio, nos mateadores. Pois é? É, no tranco do Gervásio. Sim, mas a música é minha, do Chiquito. Olha aí, rapaz. Chiquito me deu... Ou seja, ela era instrumental. Sim, sim, mas aí ela começou.